Continuamos a exposição dos Cânticos dos Degraus, os Salmos dos Degraus, os Cânticos dos Degraus. Recebeu esse apenido porque nas festas de Jerusalém, algumas vezes esses Cânticos eram cantados numa escadaria, numa escadaria que tinha entre o pátrio das mulheres e até o pátrio dos homens. Então, os levitas ficavam ali cantando e a nação de Israel se reunia ali, seguindo os levitas, então cantavam milhares de pessoas ao mesmo tempo juntos. Então, ela devia ser uma coisa muito bonita, assim, aqui num grupo pequeno, muitas vezes a gente canta e a gente percebe assim como é gostoso cantar juntos e louvar ao Senhor. Imagine um povão daquele jeito, no sol, dia e noite, cantando, celebrando a Deus. E cada um desses Salmos, eles não foram compostos exclusivamente para esses eventos. né? Pode passar a listinha dos Salmos que a gente tem aí. Ok? São 15 Salmos, a gente já fez quatro deles, vamos ver o quinto hoje. Mas esses Salmos, eles aconteceram ao longo da história da nação de Israel, ao longo da experiência dos salmistas. A maior parte dos Salmos é Davi que compôs, mas nós temos Salmos de Moisés, nós temos Salmos de Esdras, nós temos Salmos órfãos. Por que órfãos? Porque nós não sabemos quem é o pai da criança. Então, eles são chamados de Salmos órfãos. Muitos desses Salmos falam a respeito de Jesus, são profecias, são aspectos bem característicos, específicos sobre a vida de Jesus. Nós temos vários profetas no Antigo Testamento, e um dos profetas bem, que tem algumas profecias que nós gostamos a respeito de Jesus, que é bem dramático, é o profeta Isaías. Nós vemos lá 29 capítulos de Isaías, Isaías fala sobre a oferta do Messias, a vida do Messias aqui na Terra e o reino do Messias. Cada bloco separado ali. Mas o profeta que mais falou sobre Jesus é Davi, através dos seus Salmos. E ele não era uma pessoa assim que, de repente, sentava e falava, puxa, vou querer ganhar dinheiro esse ano, tipo Roberto Carlos ou algum grupo de música, vou compor aí uns 15, depois eu vejo qual que vai dar mais ibope, então seleciono uns 12, gravo um CD, e aí tem a distribuidora que distribui para o mundo todo, para o Brasil todo, para o Japão todo, e aí ele ganha o dinheiro e fica sossegado por aquele ano. E aí com alguns shows, algumas apresentações, algumas coisas que aconteciam, então Davi sustentava a sua vida. Não. As coisas aconteciam. E diante dessas experiências que Davi tinha, boas, fantásticas, também ruins, vergonhosas, inclusive a respeito da sua vida, daquele momento trágico da sua vida que ele caiu em pecado e o pecado trouxe muitas consequências, até ele se tornando quase que um assassino, sob o poder das suas mãos, ele envia o marido da mulher lá para morrer, só para tentar encobrir o pecado dele. E aí quando Natan, o baixinho lá, o profeta vem e confronta ele, Davi cai em si, entende a desgraça que ele caiu, ele compõe o Salmo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O meu sorriso se tornou sequidão de estio. Era como se fosse um nordeste naquele momento mais trágico, mais árido. Então, eram experiências reais, vívidas, de vergonha, de medo, de tristeza profunda, de angústia. Se nós pegarmos as palavras que Davi usa por causa dos seus sentimentos nas suas experiências, nós vamos até achar que Davi era um completo depressivo, vivia profundas depressões. Mas é que ele retrata a experiência do ser humano. Alguém que era segundo o coração de Deus, que era usado por Deus para liderar o povo, para levar o povo a vitórias e conquistar vitórias, conquistar um reino, estabelecer um reino, mesmo assim era uma pessoa de carne e osso, de sentimentos, que reconhecia o seu pecado, reconhecia as suas falhas, reconhecia as suas limitações. Tem histórias, talvez eu vou pensar até em pregar um pouco sobre a pessoa de Davi. Tem histórias que são cômicas, ele fingindo de bobo. Fingindo de louco, fingindo que estava surtando, babando pela boca, assim, para o pessoal não reconhecer quem ele era. Tem experiências assim, que ele estava na caverna e Saúl estava perseguindo ele, e Davi e Saúl teve um desarranjo intestinal e foi procurar uma caverna para aliviar o ventre. Vamos usar essa palavra assim, um pouco mais rebuscada. E aí Davi estava nessa caverna. Então, imagine a cena. Davi aqui, no escurinho, lá, escondidinho, e Saúl de costas para ele, aliviando o ventre. Vocês sabem como que é essa cena, né? Então, ainda bem que a Bíblia não transmite cheiro. Mas Davi, então, o que ele faz? Ele teve uma brilhante ideia. Ele pega seu canivete, a sua faca, vai lá e corta um pedaço da túnica do rei Saúl. E Saúl, então, se limpou e vai embora e o negócio ficou na caverna. O trabalho ficou ali na caverna para Davi. Ele não conseguiu mais se esconder naquele lugar. Mas, num determinado momento, logo após ali, Davi estava falando, Saúl, eu não entendo por que você estava me perseguindo. Eu não fiz nada contra você. Eu não sou teu inimigo. E Saúl, não, você é ré, eu quero te matar, porque você quer... Saúl, olha aqui, eu tenho um pedaço da sua túnica, eu cortei, você estava nas minhas mãos, eu tinha uma faca, um punhal, uma espada. Aí Saúl, ó, Davi, me perdoe. Sabe aquele perdão de vergonha só? Mas, logo após, ele continuava querendo matar Davi e ainda acaba tirando a sua própria vida esse rei Saúl. Então, essas experiências traumáticas, né, cheirosas, de alegria, muitas vezes, de ver a arca entrando ali em Jerusalém e agora o povo tem um lugar ali para cultuar, para oferecer sacrifícios, diante de vitórias, diante de tantas coisas boas. Davi, então, escreve esses salmos. E aí a própria nação de Israel, inclusive Ezra, é que vai compilar e vai colocar numa ordem que nós temos na Bíblia, para que esses salmos tenham um significado, tenham o arranjo dos salmos, a sequência dos salmos também nos ensine. Então, o que nós vemos aqui, esses salmos de grau, são esses salmos que a nação de Israel percebeu que valia muito a pena. Todas as vezes que a nação de Israel, o povo saía das suas casas para ir para Jerusalém para uma daquelas três grandes festas e estando em Jerusalém, eles também cantassem para o povo perceber que a nação de Israel, o povo de Israel foi um povo eleito, escolhido por Deus e vive peregrinações. Curte essa vida, aproveita dos recursos que essa vida tem, mas como o povo eleito de Deus, como Galatas faz, Deus nos desarraigou. Isto é, nós, quando não éramos povo de Deus, quando a nação, quando o homem, tanto a nação de Israel como a igreja, não era povo de Deus, nós estávamos arraigados, nós tínhamos raízes profundas aqui que podia bater, alguém podia tentar nos tirar, nos desligar dessas coisas que tem aqui, nós não íamos conseguir, nós não íamos deixar, ninguém ia conseguir, porque essa era a única razão de viver, essa era a única realidade que nós tínhamos para viver, únicas coisas que davam satisfação, eram os nossos alvos, eram os nossos propósitos de vida. E ao mesmo tempo era aquilo que nos condenava, que nos afastava de Deus, pois nos tornamos inimigos porque gostávamos dessas coisas e não de Deus. Mas quando Deus nos elege, ele nos tira a raiz dessas coisas. Nós acabamos usando, acabamos ainda utilizando os recursos, nos alegrando com esses recursos, mas Deus é a primeira coisa. Deus é tudo. A alegria, a satisfação está nele. Então, nós podemos ir para lá e para cá, nos movimentar e não ficar ali, ah, que medo, se eu perder isso, ah, que legal, Deus vai dar outra coisa. Ou, se ele não der, também não tem problema. Então, eu não sofro porque minhas raízes não estão mais ali. Se não estão mais ali, eu não tenho raiz nesse mundo, e se eu não tenho raiz nesse mundo, eu sou, então, um peregrino. E esses salmos eram, como a nação de Israel, todo o povo vinha para Jerusalém, esses salmos eram salmos ideais para serem cantados ali, porque relembravam as experiências de como o povo foi chamado por Deus e que eles não tinham raiz, eles eram peregrinos. Então, muitos desses salmos aqui lembram experiências que a nação de Israel teve juntamente com Deus. E hoje nós vamos ver um dos salmos mais bonitos. Parece que é uma das coisas mais simples, mas ele tem uma dramaticidade, ele tem um drama, um exagero emocional ali, que eu acho que eu não consigo ou nenhum de nós consegue colocar para fora, como Davi compôs esse salmo. Mas antes, vamos dar uma olhada num videozinho que eu publiquei parte dele no Facebook e a gente vai ler mais algumas coisas hoje. Só para a gente ir. Acho que todos vocês já viram esses vídeos, né? Então, ali está um pai livrando, olha o menininho sossegado, ali está tranquilo e lá vai. e o pai pega. Tranquilo, ali, segura. Legal, né? Essa ideia de essa expressão por um triz, quase! Se a gente tivesse tempo aí, talvez lá em cima, a gente pode compartilhar um pouco do que você já passou e o que você já fez com os seus filhos. E aí, Elis, Érica, Maria Cristina, e os anjos muitas vezes nos ajudando nessa parte aí, quando a gente não consegue, os anjos chegam e nos ajudam nessa questão de se livrar por um triz. Talvez até a própria vida sua, né? A sua experiência até como adulto, de, em alguns momentos, passar por situações que você vê ali que foi por um triz. E aquele livramento veio. E esse salmo fala disso. Esse salmo, o salmo 124, fala que a nossa peregrinação com o povo de Deus, tanto a Israel, como a igreja, de como indivíduos, é uma peregrinação lado a lado. Com alguém muito bom. Algumas vezes, Deus usa pessoas que nos salvam por um triz, que nem esses pais aqui. Todos eles eram pais, avós, né? Que de repente, está ali, pegou. Então, por um triz. E se não houvesse aquele cuidado, aquele resgate ali na hora, o que será que poderia ter acontecido? O que acontece quando uma criança cai de cabeça? Alguns morrem. Outros ficam paralíticos. Então, algumas vezes, a gente fica contente. Ufa! Ufa! Quase! Mas o que poderia ter acontecido? E Davi vai trazer para nós, aqui nesse salmo, essa experiência de nós, como povo de Deus, a nação de Israel, o próprio Davi, eu, você, a igreja, com o povo de Deus. O que é essa experiência de peregrinar lado a lado? Algumas vezes, a gente não reflete nisso, a gente não pensa nisso. A gente não sabe as implicações do que é isso. E aí, para esse texto aqui, como eu falei que Davi vivia experiências, a gente não sabe qual é o contexto desse texto. O que aconteceu? Davi, como indivíduo, ele teve uma experiência muito grande. Quando ele foi levar comida, levar alguma coisa lá e encontrou os seus irmãos da nação de Israel diante dos filisteus e os filisteus contrataram um soldado de mercenário quase três metros de altura com uma lança, uma armadura violenta, assim e tal. E os filisteus tiveram a proposta, olha, não vamos entrar em guerra. Aqui está o nosso campeão. Tragam o campeão de vocês. Automaticamente era o rei. E Saúl já era um pouquinho mais alto que eles. Tragam o campeão, eles lutam, quem perder se rende, então ninguém morre. É uma proposta boa. Normalmente era assim. O filme Troia, você lembra o filme Troia lá? Que eles contratam alguns soldados mercenários para guerrear por eles também. Essa era a ideia. E quando Davi chega, a nação de Israel está totalmente acovardada. O seu povo ali está acovardado. E Golias insultava eles. Quem que é? Quem que é o maior aí? Tal, tal, aquele grandão lá. E o pessoal olhava para o rei. E daí, quem que vai? Você não vai, rei, mas quem que tem? Ninguém queria ir totalmente que nem cachorrinho acuado. E Davi, quando olha para os israelitas, molecão, estava vindo do campo de cuidar de ovelhas, quando vê os soldados e vê os insultos de Golias, ele se indigna tanto porque ele entendia que quando o inimigo insulta o povo de Deus, ele está automaticamente insultando a pessoa de Deus. Então Davi não ficou chocado por causa dos insultos, bateram nele. Ele ficou chocado, ele ficou indignado porque aqueles insultos estavam com referência a Deus. E o que ele faz aí? Então pega algumas pedrinhas e vai enfrentar Golias. Tentaram colocar a armadura do rei nele, mas atrapalhava totalmente ele. Ele era grande, nem conseguia carregar a espada do rei. E ele foi com a funda, as pedrinhas, as irmãs aí que contam a história, sabem muito bem. E aí essa pedra cravou bem na fronte do Golias, ele caiu, Davi pegou a espada e matou esse rei. E aí os filisteus deram no pé. A partir desse momento, os filisteus fotografaram muito bem quem era aquele baixinho ali. Eles se tornaram inimigos, revoltosos, irados contra Davi. E os filisteus vão então, ao longo do tempo, ser um grande inimigo da nação de Israel. E eles eram, sabiam muito bem fazer armas de guerra, armas com metal de guerra. Então eles eram pessoas realmente violentas e furiosas. E Davi ficou marcado. Outra experiência também que nós vimos naquilo que já falamos, Saúl. Saúl também foi uma pessoa que perseguiu muito Davi. Que queria que Davi constantemente estava fugindo. E Davi foi até morar junto com os filisteus lá, assim como um louco, como um bobão. Mas esse cara não é o Davi? Não é eu? Não, não pode ser. Davi não é assim. Davi viveu no meio deles. Nós temos também Absalão. o seu filho que fez um golpe de estado e Davi teve que fugir. E ele tomou a posse. Então um dos filhos que tinha um cabelão grande assim e tal, todo garotão, tomou o rei Davi. E queria, se não fosse o conselho de uma pessoa que se tornou um líder ali de Absalão, Absalão tinha saído ao encalço de Davi para matar Davi. E uma outra experiência acontece essa daqui, que nós vamos ler aqui, que pode ser o pano de fundo, que pode ser a história que gerou esse Salmo 124. Olha só, por que eu acho que talvez seja essa? Porque o que nós vamos ver no Salmo, parece que Davi está relatando, ele está querendo que a nação entenda uma experiência de livramento nacional, nacional, não tanto uma experiência de livramento pessoal. E uma história de livramento nacional, Davi experimentou, mas liderando o exército, liderando a nação de Israel, é essa experiência aqui. Depois de Davi ter derrotado os filisteus, mais uma vez os filisteus voltam e aí já se preparam, ficam no lugar aonde estão prontos para invadir, para atacar a nação de Israel. E Davi sabia do poder deles, sabiam do que eles eram capazes. E aquela fúria que eles tinham alimentado durante todo esse tempo e que nunca tiveram a capacidade de derrotar Davi. E até Davi ter ficado no meio deles como um louco. Então, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22, 25, fala o seguinte, pouco tempo depois, depois de eles perderem uma batalha para Davi, os filisteus voltaram. a se espalhar pelo vale de Refaim. Estavam preparando, montando acampamento para agora armar um ataque. Mais uma vez Davi consultou o Senhor. Olha só que legal. Davi sabia que era impossível. Não dava para ele enfrentar. E aí o Senhor responde a Davi, não os ataque pela frente. Respondeu o Senhor, em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Álamos é esse tipo de árvore aqui. São árvores compridas, dão uma sombra boa, geralmente uma fica bem pertinho da outra, então é uma floresta bonita. Tem alguns lugares que criam tipo um jardim com esse tipo de árvore. Quando, olha só o que Deus fala para Davi. Então, você dá a volta por trás e ataque perto daquelas árvores, daquele jardim, daquela florestinha ali de Álamos. Davi, quando você ouvir um som como o de pés marchando por cima dos álamos, ataque. Entendeu isso? Davi, você vai lá por trás, lá perto dos álamos. Quando você vê um som de pés marchando sobre os álamos, ataque. Está entendendo? Deus ia providenciar agora um barulho de como se fosse um exército muito grande marchando e os álamos impediriam de os filisteus verem se realmente quem que é esse povão, quem que é esse enorme exército, porque se faz barulho deve ser milhares e milhares e milhares. Davi vai lá nessa hora quando você ouviu ataque. E olha o que Deus fala, é o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército de filisteus. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho desde Gibeon até Jezer. Você se lembra semana passada que fala assim que nós temos que ficar os olhos do Senhor e esperar no Senhor o socorro como o servo e como a serva espera pelo sinal aquele Senhor que chega. E aqui Davi buscou ajuda, Deus deu orientação e ao mesmo tempo o texto termina Davi fez como o Senhor ordenou e Davi derrotou os filisteus. É estranho, não foi Davi que derrotou, mas não foi só Deus, há uma parceria aqui. E esse sucesso, esse propósito que Deus cumpriu em derrotar os filisteus através de Davi e Davi obedecendo ao Senhor foi essa ideia de peregrinar lado a lado. Talvez algum desajuizado, alguém desavisado, Davi é muito bom, mas Davi sabe que se ele não tivesse feito do jeito que Deus ordenou, aquele dia poderia ser por um triz, poderia ter acabado com o exército de Israel, com a sua própria vida e com a nação de Israel. Foi por um triz, não foi porque Davi considerou Deus lado a lado. E é isso que o Salmo fala. Veja o versículo 1 do Salmo 124, Davi começa perguntando bem alto como se estivesse gritando, e se o Senhor não estivesse a nosso lado? se o Senhor não estivesse a nosso lado? E ele ainda fala, não somente eu estou falando isso, que todo Israel, que todas as pessoas do povo de Deus, que todo Israel junto, e agora nós podemos, que toda a igreja junta, diga, e se o Senhor não estivesse a nosso lado, quando os nossos inimigos os atacaram, o que aconteceria? e aí Davi ele vai mostrar para nós a seguinte questão, por que que Deus está do nosso lado? Por que que nós temos esse privilégio de Deus estar do nosso lado e ele não está do lado de outras pessoas? Não estava do lado dos filisteus? Por que que eu posso ser arrogante em dizer que Deus está do meu lado? Será que eu mereço? Será que eu sou bom? A Bíblia fala que nós não somos bons, isso já aprendemos, está muito claro, não precisamos nem fazer um raio-x, uma ressonância magnética para expor o nosso coração, é só pisar no nosso calo, aí a gente mostra de que espécie é o nosso coração, por que que Deus está do nosso lado? Três questões só para a gente pensar, existe muito mais, só para a gente entender isso, porque Deus está do nosso lado, porque Deus nos chamou, nos elegeu, nos tornou o seu povo, através da obra de Cristo, pela graça, mediante a fé, nós não merecemos, mas ao ouvir o convite de Deus, entender a nossa fraqueza, a nossa miséria, a nossa rebeldia diante de Deus, e entender o perdão que Deus dá de graça através de Jesus Cristo, e nós pela fé que é dada também por Deus, nós cremos nele, nesse momento nós nos tornamos povo de Deus, e por causa disso, ele tem uma aliança com o seu povo, Deus é um Deus de aliança, mas não aliança fútil, ele primeiro ele fala quem ele é, em todas as alianças, Deus fala, eu sou esse, 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 eu sou o criador dos céus da terra, eu sou o senhor, eu tirei o povo do Egito, então Deus se revela na hora de fazer uma aliança, quem ele é, no contrato, quando você vai fazer qualquer contrato, você tem que expor a sua parte lá, a parte que se refere a você, quem você é, a sua identidade, seu endereço, seus documentos, então a aliança com Deus não é alguma coisa vazia, ela é específica, ela mostra quem Deus é, depois mostra quem nós somos, e por que que aquela aliança foi feita, se nós somos tão distantes, estamos numa miséria, estamos rebeldes, e Deus é todo poderoso, criador dos céus da terra, justo, santo, bom e soberano, como que ele pode fazer então uma aliança com essa miséria? Essa aliança é feita através de um intermediário, e no nosso caso como igreja, esse intermediário é o próprio Jesus, ele torna amigável algo que era oposto, algo que era, só havia intriga, só havia inimizade, Deus era inimigo nosso, por causa do nosso estado de miséria, mas por causa de Jesus, que ter derramado o seu sangue, então ele cobriu-nos com o seu sangue, cobriu nossa natureza pecaminosa, e Deus nos aceitou como seu povo e nos tornou, nos gerou filhos dele, então nós somos seus filhos, nós somos seu povo, e é uma aliança incondicional e perpétua, dando condições, gerando, nos perdoando, nos reconciliando, nos justificando, nos santificando, e vai nos glorificar, então é uma aliança que tem efeitos aqui, no passado, aqui, e no futuro, e depende de Deus, então Deus nos tornou o seu povo, através da obra de Cristo, pela graça, mediante a fé, e porque ele tem uma aliança, é um Deus de aliança, e terceiro, porque através de nós, ele quer expor-nos, tanto agora, mas por toda a eternidade, a sua bondade, através de nós, ele quer mostrar a sua glória, ele quer se fazer conhecido, ele quer mostrar o quanto ele é capaz de pegar miseráveis como nós, revelar o seu amor, enviar o seu filho, e através da graça, mediante a fé, ele nos regenera em novas criaturas, e ao mesmo tempo, Jesus nos prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do sexo, para quem ele fala isso? Somente aqueles que pela graça e pela fé, fazem parte da aliança, temos que ter orgulho? Não, devemos nos alegrar? Sim, mas não orgulho, não soberbo, mas gratidão, amor, e temos essa promessa de que ele está ao nosso lado, essa é a proposta de Deus, para quem, então, faz parte do seu povo, pela graça, mediante a fé, aí Davi vai falar assim, olha, e se Deus não estivesse ao nosso lado? Israel, diga, e se Deus não estivesse ao nosso lado? Nós somos o seu povo, então ele está ao nosso lado, e se ele não estivesse? Aí Davi, nos versículos seguintes, ele vai mostrar, algumas coisas muito dramáticas, alguma coisa que nós sabemos muito bem, temos visto nos nossos dias coisas semelhantes, eu tenho até algumas fotos aqui para mostrar mais ou menos o que Davi vai comparar, depois a gente vai entrar, Davi vai comparar essa experiência de ser salvo por um triz, é como de repente você estivesse andando e a terra abrisse, não tem mais jeito, situações em que você não consegue mais controlar o dinheiro, as posses, os bens, os amigos, não conseguem te socorrer, quando vem um terremoto e a terra se abre, Davi remete lá no Antigo Testamento, na experiência de Moisés, quando o povo estava no deserto, os Coréi, Datã, e aqueles lá que se rebelaram contra Moisés, a terra se abriu e morreu. Nós temos experiências aqui, muitas vezes quando a gente vê em países terremotos onde a terra se abre e não tem como escapar. Davi vai falar, olha, aconteceu isso e nós somos capturados. Então, não é uma salvação, não é quando fura o pneu alguém vem te ajudar. Davi vai mostrar coisas dramáticas. Ele vai falar que esse livramento que Deus nos deu é como aquele leão que corre atrás de um alce, alguma coisa assim e corre, 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 até que enfim alcança com seus dentes, pega no pescoço e aí derruba e fica ali até o animal morrer. Ele vai falar que a experiência de livramento do Senhor foi como ele estivesse diante da ira de homens que estivessem como esses felinos urso, leões que estavam perseguidos estavam a ponto de cravar os dentes e de repente Deus tirou. O bafo do felino estava ali, o calor estava já no cangote e de repente quando o felino foi, os inimigos foram morder, Deus tirou. Davi vai comparar também como se você tivesse sido jogado numa fornalha. Isso aconteceu, vai acontecer depois com os amigos de Daniel, que eles foram lançados e foram muitos servos de Deus, os inimigos sempre tinham o prazer de jogar esses servos para dentro da fornalha. E de repente nesse momento que você está sendo jogado, pronto para destruir, não tem mais escape, é um crematório rapidinho ali, uma cremação rapidinha, na hora que você está sendo jogando, Deus pega. Como aqueles livramentos que a gente viu. Davi também vai comparar esse livramento que Deus deu, situações como quando vem essas tsunamis, maremotos, como teve no Brasil, aquelas pessoas que, como que era aquela usina, não é usina, que todo aquele material estocado, de repente quebrou e veio tudo, como que, ah, eu esqueci como que era, e veio tudo levando, e você vê pessoas correndo, caminhão indo para lá e para cá, mas pareciam esses brinquedinhos, não é? E aquela força, aquela violência, e teve algumas pessoas que escaparam, mas por um triz. Davi vai também usar uma ilustração que no nosso dia a gente chama de alçapão, brincou disso também, Marcelo, acho que você não teve infância, não é? Mas eu tive infância, meu pai me ensinou a pegar passarinho, eu tinha dó. Não, não sei com o TTC, 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 mas meu pai usava visgo, alguém sabe o que é isso? Quem? Visgo, é uma árvore que solta um, você corta ela assim, ela solta alguma coisa que é tipo a seringueira, que você colhe ali e você vai mexendo com ela, daí você pega um pauzinho, você vai numa árvore, você limpa um pauzinho assim de uma árvore e passa essa borrachinha ali. O passarinho chegou ali, ele não consegue mais sair. A coisa trágica, e eu nunca gostei de fazer isso porque eu vi meus primos fazendo isso, é que algumas vezes na hora de tirar, limpar o passarinho, limpar com o limão, então a pelinha do pezinho do passarinho ficava toda em carne viva, saía aquela proteção inicial, ou algumas vezes você ia arrancar até quebrava as patinhas dele. Não aguentava. Mas não tinha jeito. E o alçapão era tipo uma gaiolinha assim que tinha o metal, a tampa lá em cima, o passarinho viu o alpista, ele pisava naquela reguinha, aquele pauzinho ali, então com o peso bem mínimo do passarinho, aquele negócio escapava e a tampa caía. E aí então o pássaro estava preso. Na época de Jesus, na época de Davi, usava-se laços, eram armadilhas com peso assim, então na hora que o passarinho ia pegar ali uma pedra que estava no lugar, então era solta, a pedra descia e o laço pegava. Ok? Entenderam? Essa dramaticidade não é um livramento qualquer, Davi está falando. São aqueles livramentos que se não fosse a atuação de Deus, nós não estaríamos salvos. Então vamos lá, versículo 3. O que aconteceria se Deus não nos tivesse libertado? Olha o que Davi fala. Ele nos teria engolido, eles, os inimigos, nos teriam engolido vivos com o sair ardente contra nós. Então a ideia de um terremoto e ainda mais fogo engolindo. Essa ideia da fornalha e terremoto tudo ao mesmo tempo. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado, sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Davi então, ele fala, olha, se Deus não estivesse do nosso lado. Essas coisas terríveis aconteceriam. Nós não teríamos escapatória. Versículo 6. O que aconteceu? Aí Davi fala assim, olha, teria acontecido isso. Eles teriam engolido aquelas montanhas de águas tempestuosas, teriam nos coberto e nos teriam afogado. Mas ao contrário. Então Davi fala, louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçasse com seus dentes o animal. Deus tirou-nos da boca deles. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. E outras versões, do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. E Davi fala assim, e a nossa tradução, a armadilha se quebrou, o laço se quebrou e estamos livres. O que Davi mostra para nós aqui? É que algumas vezes nós não temos consciência. Nós queremos, aceitamos Deus, cremos em Deus, cremos em Jesus, mas nós não temos consciência do agir de Deus na nossa vida. Algumas vezes ele nos tira de tal lugar, coloca lá ou impede que aconteça isso, mexe lá e ainda a gente reclama. Ah, por quê? Eu não gostei. Implicamos com Deus. Davi mostra aqui e eu acho que por causa disso que ele vai receber essa apreciação de Deus, dizer que ele era o homem segundo o coração de Deus, apesar de ser um picareta, de não criar bem os seus filhos e ainda não poder ver o rabo de saia que saía correndo atrás. Apesar disso, Davi, ele fazia com que o seu coração observasse detalhes da vida que o levava então ele a louvar. E quando Deus falava, olha, vai atrás do álamo, quando você ouvir um som de exército marchando, então ataque, não ataque por frente, porque o normal é atacar por frente. Então, por causa disso, por causa dessas experiências de obediência, de buscar a Deus, de reconhecer Deus atuando no dia a dia da sua vida, mesmo que ninguém estivesse vendo, Davi, ele então conseguia perceber essas pequenas atuações de Deus, uma coisa assim que talvez o exército não percebeu. Oh, Davi é bom, ele levou a gente. quem que ia pensar nisso na hora exata, no lugar exato? Talvez poucos. Talvez poucos foram perguntar para Davi, Davi, por que você teve essa ideia? Talvez Davi tentou até testemunhar e ajudar as pessoas, mas as pessoas estavam só comemorando, tomando a sua cervejinha, com o seu churrasco, porque queriam comemorar. Nós somos os caras, nós somos os bons. Mas aquele que estava do lado de Davi, foram perguntar, Davi, por que? Foi ele. Eu estava também desesperado, eu estava com medo, mas eu fui perguntar ao Senhor. E ele falou, não ataque de frente, vai lá por trás. E aí, quando ouvir, então ataque, no momento certo. E Davi, o que ele fez? Ele simplesmente obedeceu. e obedecendo, ele reconheceu que se o Senhor não estivesse do lado dele, a situação teria sido totalmente diferente. Ele experimentaria, a situação seria tão terrível, a experiência que ele teria é como se a terra se abrisse, como felinos e leões tivessem abocanhado ele, como se tivesse sido lançado uma fornada sem socorro, como se tivesse sendo preso como um passarinho, frágil, e agora com o destino sem nenhuma autonomia a mais. E aí Davi fala, e agora, louvado seja o Senhor que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes, e com isso nós escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador, a armadilha se quebrou e estamos livres. Essas experiências aqui, elas falam de experiências da história da nação de Israel como povo, como exército, mas essas histórias aqui remetem à experiência dos peregrinos, à experiência individual de pessoas que iam para Jerusalém para louvar o Senhor, que no meio do caminho eram assaltados, que tinham suas propriedades que poderiam ser assaltados, mas o Senhor prometeu e eu os livrarei. E também remete a nossa experiência como igreja. E se o Senhor não fosse do nosso lado? Como seria a igreja ágata? Olha quantas dificuldades cada um de nós temos. Doenças, enfermidades, problemas de trabalho, problemas familiares. E se o Senhor não fosse do nosso lado? Então, esse versículo 6 e 7 faz com que a gente pense, reveja cada detalhe da nossa vida e perceba que o Senhor está do nosso lado. E por isso nós não somos consumidos. E aí Davi então fala assim, para dar um aviso para aquele povo e para nós hoje, nós temos que assimilar algo muito sério no nosso coração. Nós temos que viver a cada dia absorvendo isso. Vivendo essa realidade do versículo 8. Nosso socorro vem do nome do Senhor. Essa é a melhor tradução. Mas é que essa tradução ela tentou tirar o nome aqui por causa de um erro que acontece em nossos dias. O texto fala assim, nosso socorro vem do nome do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem por causa do nome do Senhor. E nome do Senhor significa tem a ver com a fama de Deus. O que Ele é. Aqueles atributos que muita gente não consegue entender a grandeza desses atributos onipotente, onisciente, onipresente, totalmente justo, totalmente bondoso, totalmente soberano, sábio. Tudo que poder ilimitado e infinito. Nós não conseguimos entrar na nossa cabeça como isso pode acontecer. Tem direito de fazer o que bem entende com toda a sua criação. Nós achamos que Deus não tem direitos. Nós achamos que Deus está limitado até as nossas orações. Está limitado até a nossa vontade. É eu que determino e declaro o que Deus pode e deve fazer. Mas o nome do Senhor mostra a sua grandeza e a sua fama. O nome do Senhor não está relacionado aqui a eu saber o nome de Deus e aí então eu pronunciar o nome de Deus e aí as coisas vão acontecer do jeito que eu penso. Esse era um pensamento dos pagãos que tentavam descobrir os nomes das divindades e aí usavam os nomes das divindades como se fosse amuleto. Aí eu pronuncio esse nome abracadabra e a coisa acontece. Por isso Deus estabeleceu aquele mandamento não tomarás o nome do teu Deus em vão. Eu não sou eu não sou uma marionete eu não sou uma pessoa que é regido pelas suas mãos e vontade. Vocês é que tem que se encaixar nos meus planos e nos meus propósitos. Deus então fala que nós temos que entender que o nosso socorro vem do Senhor ele é o único que poderá nos socorrer e nós muitas vezes buscamos somente a Deus quando não tem mais jeito. Davi tinha os filisteus de frente ele não buscou o conselho dos seus conselheiros ele buscou o Senhor em primeiro lugar. Daí ele compartilhou a estratégia. Então Deus é o primeiro e algumas vezes agora não tem mais jeito tem que falar com Deus. Todo dia eu recebo alguém de algum lugar de algum país por favor olhe por nós Deus tem uma necessidade algumas vezes isso me alegra muito porque eu vejo que são pessoas que estão caminhando lado a lado com Deus e na hora que recebe a notícia a primeira coisa que eles fazem é pedir irem para Deus pedir ajuda para Deus e pedir ajuda para o povo de Deus isso dá muita alegria me enche o coração da alegria e imediatamente eu mando eu falo posso compartilhar com a igreja algumas vezes a pessoa não compartilha não ou com alguma pessoa bem a gente não quer que a coisa se torne pública então a gente respeita outras vezes o pessoal compartilha posso compartilhar com a igreja podemos estar orando para você porque é uma grande benção em orar em interceder a gente acaba esquecendo um pouquinho nossos problemas percebendo que nossos problemas são tão ínfimos são tão pequenos diante da necessidade dos outros mas algumas vezes eu vejo pessoas que pedem como se fosse a última coisa já procurei fiz isso fiz isso agora é só só Deus só Deus na causa e ainda vejo pessoas assim que ao longo desse tempo antes de acontecer quando tudo estava bem em nenhum momento considerou Deus na sua vida Deus era deixado de lado de lado e agora a coisa apertou então isso me dá uma tristeza porque talvez a pessoa está colhendo o problema ali é quase fruto das escolhas de ter deixado Deus de lado de ser indiferente e aí nessa hora se lembra de Deus provérbios capítulo 1 é triste aquelas palavras Deus fala assim porque vocês desprezaram a sabedoria então quando vier a calamidade eu rirei de vocês é triste agora meu papel não é julgar não é me colocar no lugar de Deus pode ser que até aquela situação foi a forma de Deus criar e ser o autor daquela situação para trazer de volta a pessoa a Deus eu não posso julgar tristeza até permitido acho que Deus ainda entende a minha tristeza entende a sua tristeza quando você vê uma situação assim mas eu não posso julgar e eu tenho que levar aquela situação diante do trono da graça e falar Deus nós queremos interceder mas reconhecemos que o seu agir o seu livramento é da sua forma Deus é protetor é o único protetor que nós temos ele tem total poder infinito poder e pleno conhecimento de todas as coisas Deus não está focado no tempo somente naquilo que está no nosso presente nós vivemos o presente Deus ele tem todo o tempo nas suas mãos e algumas vezes Deus não está preocupado em trazer conforto para nós ele está preocupado em fazer com que todas as coisas contribuam para nos transformar a imagem de Cristo e algumas vezes esse processo dói é desconfortável algumas vezes até para nos tirar o apego que nós temos por coisas que já não temos ligação mais mas estamos apegados e algumas vezes o caráter de Cristo em nós só acontece através da forja sabe o que é forja? forja as mais modernas é um lugar onde você tem gás assim em alta pressão que é jogado dentro de uma cápsula você pega com a tenaz uma pinça muito grande você pega um ferro você coloca lá deixa aquele calor intenso você tem que se proteger aí você tira e dá pancadas com aquele calor intenso aquele ferro vermelho para o ferro começar a tomar forma a nossa vida nas mãos de Deus boa parte do tempo passa-se dentro de uma forja nós somos esquentados nós somos martelados até o ponto de a imagem de Jesus começar a fazer parte de nós começa a deixar de ser o éder e aí os traços do caráter de Cristo começam a ser moldados e além da forja depois é colocado dentro da água choque térmico e depois ainda vai para o esmeril o esmeril acho que talvez é mais doído né para tirar raspas e depois aquela lixinha até então que brilhe a peça e aí o ferreiro olha para a peça e vê a sua imagem na peça Deus tem todo poder e sabedoria e ao mesmo tempo é um Deus protetor que ele nos ama concedendo a nós aquilo que nós não merecemos e não teríamos direito algum ninguém é mais poderoso que o nosso Deus tudo vem dele tudo é para ele olha só esse salmo que você conhece talvez uma outra versão né eu não sei eu não consigo decorar os versículos nessa versão mas na revista atualizada eu tinha também a minha memória antigamente era melhor agora eu tento também não consigo o salmo 91 do versículo 1 e 4 esse salmo geralmente você entra em qualquer hospital no Brasil está aquela bíblia aberta está nesse salmo olha só esse salmo diante da experiência desse versículo desse texto que nós estudamos hoje aquele que habita no abrigo no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará encontrará descanso a sombra do todo poderoso Davi ele abrigou-se a sombra do onipotente e ele encontrou descanso encontrou vitória isso eu declaro a respeito do Senhor ele é o meu refúgio meu lugar seguro ele é meu Deus e nele eu confio pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais ele os livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas a sua fidelidade é armadura e proteção o amor rézido de Deus é usado Deus usa para nós como armadura e proteção como castelo forte como espada escudo tudo aquilo que vai nos proteger é a fidelidade é o amor de Deus é o amor rézido a pergunta de Davi é que e se o Senhor não estivesse ao seu lado algumas perguntas para nós não esquecermos não podemos de modo alguém algum querer andar longe do Senhor não existe essa opção isso é loucura ah não vou dar um tempo é loucura o Criador dos céus e da Terra é e sempre será o nosso protetor é a aliança que ele tem conosco o Senhor Jesus é o fundador da igreja o que isso tem a ver não existe opção se nós somos alcançados pela sua graça mediante a fé Jesus Cristo montou a sua igreja não existe essa opção de nós vivermos fora da comunhão dos santos se não temos prazer se não existe intenção se não existe desejo de suportar o que for pra viver em comunhão com o povo de Deus pode ser um grande sinal que nós não pertencemos ao povo de Deus pra não esquecer também pensa aí quantas coisas Deus já fez por nós dá pra de quantos males Deus nos livrou dá pra gente alistar de quantos perigos Deus nos protegeu uma pergunta mais importante se a gente consegue alistar isso que algumas vezes eu acho que quando nós chegaremos na presença do Senhor eu vou pedir Deus fala um pouquinho como é que foi que tem coisa que eu não sei eu acho que eu vou ficar assustado com tantos livramentos que eu nem sei talvez momentos que eu falei assim ah mas não deu certo aquela coisa lá né por que que algumas coisas não dão certo será que não é livramento será que não é uma direção pra um propósito maior e daquelas coisas que Deus nos livrou nós aprendemos nós saímos mais fortes lembra Davi louvado seja o Senhor um coração grato e contente uma coisa que a gente precisa pensar você se lembra aquelas imagens que a gente viu lá terremoto leão fornalha tempestade maremoto e ao sapão essas figuras de linguagem que Davi usou essas ilustrações no novo testamento elas são delegadas ao nosso inimigo a satanás várias várias vezes o apóstolo o apóstolo Pedro o próprio Jesus os outros apóstolos eles falam que satanás está como um leão rugindo ao nosso derredor querendo e buscando tragar a quem ele pode constantemente ele cria tragédias situações que parecem uma fornalha parece que a gente anda assim caramba que calor eu não aguento eu não vou suportar isso algumas vezes parece alguma coisa tão simples sob nosso controle mas é uma armadilha que vai nos tornar presos e talvez vai trazer consequências para a vida toda e que mesmo que a gente acerte com Deus a gente consiga acertar com todas as pessoas mas aquela consequência vai permanecer porque no momento que o alpiste foi muito atraente mas a gente não percebeu que era uma armadilha satanás ele está buscando ao nosso derredor rugindo como leão criando tragédias para buscar a quem possa tragar olha aqui satanás produz catástrofes materiais ele é autor disso ele produz catástrofes emocionais mas a pior coisa é que satanás também produz catástrofes espirituais ele quer que a gente tenha fracasso nisso ele com sua ira busca quem possa tragar ele não vai poder destruir aquilo que Deus nos fez mas ele pode destruir uma vida bonita de glorificação de serviço de frutificação e vamos ter uma vida de vergonha e de escárnio e satanás produz muitas armadilhas muitos alçapões espirituais uma pergunta para mim essa imagem aí é dos amigos de daniel eles não eles tinham que adorar acho que é a estátua né que Dabuco de Nosor mandou fazer e quem não adorar seria jogado na fornalha eles são muito cômicos esses três Sadraque, Mesaque e Bidinego esse era o nome lá da Babilônia mas eles tinham outros nomes em Israel mas eles são cômicos porque quando trouxeram os três e falaram para o rei esses três o rei gostava deles e agora a bandinha tocou vai lá só faz isso que mal tem isso chega lá e toda vez que a bandinha tocar você vai lá e não tem problema nenhum vocês podem continuar crendo no seu Deus não, nós não podemos fazer isso com o nosso Deus Deus não é um Deus distante Ele está do nosso lado mas se vocês não fizerem eu decretei uma lei para que quem não se dobrar terá que ser jogado na fornalha não tem problema rei eles são cômicos não são? o rei tentando livrar ele dando uma opção aqui e eles não aceitando mas como não tem problema se vocês forem jogados lá dentro vocês vão ser queimados na mesma hora não tem problema se Deus quiser nos livrar nós cremos que Ele tem todo o poder para nos livrar se Ele não quiser Ele nós continuaremos do lado dEle e Ele continuará do nosso lado mas nós não adoraremos nenhum outro Deus mesmo que isso implique na perda da nossa vida de forma trágica de forma muito dolorida não tem mais nada o que fazer com vocês então não se preocupe rei fique tranquilo esses caras estão numa boa Deus não tinha prometido livrar eles não havia nenhuma promessa disso mas eles falaram como que a gente pode deixar Deus de lado não dá e aí eles foram jogados estão lá dentro a ideia e aumentou muito mais ainda o grau da temperatura mais do que o comum porque eles queriam ter certeza os inimigos ali deles queriam ter certeza e estavam usando o rei para aquilo jogaram daí o pessoal acabou né vamos embora para casa daí aí alguém ué como assim jogamos três e tem quatro como assim e estão andando lá dentro Deus ao lado ou Deus de lado o que que vale a pena ou o que é loucura é loucura ter Deus do lado muita gente vai falar que você é louco que você é bobo que você é um idiota que você não curte a vida que você acredita em algo que não existe mas é mais loucura deixar Deus de lado amém